Presta atenção nisso. Ela perdeu a filha, mas não perdeu a alegria de viver. Você vai ver agora um exemplo de superação da Nilce. Presta atenção. Oi Lu, eu quero compartilhar um pouco da minha história, né? Eu sou mãe de quatro filhos, uma falecida, perdi ela já faz seis anos. Ela falou, mãe, eu vou sair, eu quero ir comprar um chocolate. Daí eu falei assim, mas filha, compra chocolate aqui perto de casa. Ela falou assim, não mãe, eu estou afim de comer chocolate de outro mercado, eu vou em outro lugar. Eu falei, então tá bom. Aí ela despediu de mim e falou pra mim assim, tchau, fica com Deus. Eu falei, amém filha, vai com Deus. Aí ela estava saindo na porta, ela estava de brusinha amarela, eu falei, você vai com essa brusa? Ela era muito vaidosa, sabe? Toda hora ela trocava de roupa. Eu falei, você vai com essa blusa? Ela falou, sim. Daí ela virou o cabelo assim, falou assim, que ela tinha o cabelo bem comprido. Ela falou assim pra mim, assim, mãe, tá feio? Eu falei, não filha, não tá feio, tá lindo. Ela falou assim, então tá bom. E fez aquele bicão que sempre ela jogava beijo pra mim e saiu. Aí eu escutei chamando na janela, eu morava num apartamento, e a minha filha e a minha mãe avisaram lá na portaria que parece que aconteceu um acidente com a Carol lá na frente da exposição. Aí eu avistei muita gente, muita gente, muito carro parado. Aí eu falei assim, nossa, o que será que tá tendo na exposição? Aí ele já viu o ML, eu não avistei o ML. E ele colocou a mão na minha perna e falou pra mim assim, preta, você vai ter que ser muito forte agora. Eu conheci ela pela blusinha amarela, que eu tinha questionado ainda antes dela sair. Eu desci do carro correndo, aí o pessoal abriu assim, e eu fui em direção ao corpo dela. Foi eu na frente, a minha filha Carla atrás, e o meu esposo atrás da minha filha, correndo. E eu vou falar, eu achei muita força naquela hora, porque você vê sua filha estendida no chão, do jeito que eu vi. Antes de abraçar ela, eu olhei pro céu e falei assim, senhor, me dê discernimento e sabedoria, pra mim entender o que tá acontecendo na minha vida. Aí o rapaz do ML queria tirar o corpo, aí a Carla, minha filha, começou a chorar muito e falava, não tira minha irmã, não tira minha irmã. E abracei ela, falei, filha, coloca teu rosto aqui no peito da mãe, né, e fecha o olhinho, que a mãe vai fechar também. E eu falei, e a gente não vai ver ele tirar. Conselho meu que eu tenho, assim, tipo, pras mães, né, que perdem os filhos, assim, de um jeito tão bruto, que nem aconteceu com a minha filha, ou às vezes com uma doença, que não se desesperem, coloca na mão de Deus e tenham fé. Esse é o conselho que eu, que a minha experiência que eu passei, eu passo pra todas as mães que procurem a força em Deus. E Ele é o caminho. Deus é o caminho. Da onde que você tira a sua força, minha querida, meu querido? Muitas vezes, né, é muito difícil a gente falar por outra pessoa, não é? A nossa querida, ela fala por ela, lógico. Tem gente que realmente, depois de um acontecido desse, acaba a vida. E a Nelcia, ela mostrou ali o tanto que ela é guerreira, o tanto que, da onde que ela tirou força, ela se agarrou numa fé, né? Gente, você tem que ter fé. A fé, a fé move. Mesmo que você não acredite que você não tem uma religião, tenha fé em você, então. Na sua força, na sua, na força do seu pensamento. Em algo você tem que ter fé. Isso te move pra frente. E te move pro alto também. Tá?